e aí e agora eu vou uma conta com o boneco agora acabou essa partida aqui vai ter votação eu quero que vocês analisem aqui o tanto cheio de quantos jogadores o Mateusão ele tá o contrário ele tá sem pressão sem pressão sem pressão sem pressão se você fizer um gol o Lira vai dropar 10 10 10 eu vou pegar uma conta do boneco pado aqui com o moderador meu aqui Oi Leivinha Oi já tomei já ai 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 já tomei esse gol nossa senhora esse aí é o Dievão né tá jogando sério ou é resenha mesmo tá falando sério tá jogando sério mesmo Leivinha você tá bagunçando tá liguinha o cara me deixaram na fogueira ali e eu vou pegar mais alto do nosso time não começa não Patricão parcero velho parou velho parou com isso velho oi olha aqui aqui boa 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 vai 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 zagueiro tá eu calma calma zagueiro 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 gente o Matheus não vermelho né é beleza e lá em cima passou tudo lá boa 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 vou chegar vou fazer a ponta só para você carregar vai embora vai embora vai embora vai embora vai para isso Dante isso Dante vai para a área vai para o Dante vai para o Dante vai para o Dante pô faz pelo amor de Deus ai meu Deus o Faris não sobe onde cê tá Faris onde cê tá Faris não tá da hora do campo ah eu fui olhar o chocê eu fui olhar a cabeça chibata se for olhar eu tô falando com a conta aqui do cara também cara calma aí meu Deus o Dante é horrível valeu 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 tô amassando hein nossa agora volta nossa senhora tu tá pisando na boleta que Faris tá comigo Marca e não meu Deus do céu no leirão Farias tu tá na zaga comigo cara não pode dar bota na frente Farias Farias tu tá zagueiro pela esquerda Farias neguinha 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 tô contigo que 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 é isso meu Deus vai sobrar vai sobrar vai sobrar vai sobrar não foi mal man aí ó subi 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 Freitas feita isso gira o copo isso não parece Nuno não parece Nuno voa Nuno vai embora isso Dante dá um passo dá um passo dá um passo dá um passo amigo Matheusão vou te falar mano que bom foi bom tem alguém chamando essa companhia aí meu lindo pode essa aí cara de novo de novo de novo que Farias tu tá não sobe se tu é zagueiro fica comigo Farias fica tu deixa lá mas é zagueiro deixa lá o pautorado negu a bola ai tá bom gente eu gosto eu tentei muito o Matheusão meu parceiro não gosta desse cara velho a resenha continua lá de fora mas aqui nós tá tomando é no cubi você é amigo dele mano tem 11 do time que não é porra que se foda mano Danilo você não vai lá Danilo você é zagueiro Danilo você tem que marcar pra trás isso aí ó esse cara é seu você não pode sair lá Farias não é zagueiro Matheusão Matheusão tá aí contigo Matheusão tá aí contigo você tá de brincadeira Farias tá de brincadeira Farias gente tá 0 a 0 nós estamos ganhando já isso aqui é vitória pra nós bora ai passou ai meu Deus do Matheusão você pisa nela mano pelo amor de Deus quem é esse meu menino aí pelo amor de Deus velho quem é esse meu menino velho qual é o nome Matheusão Matheus é muito ruim gente eu tentei muito gente vocês é prova que a gente tá tentando amarrar o peito mas ele é muito ruim cara boa 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 vamos que o empate é nosso gente vamos você tem que lembrar que nós teve uma bola na trave mano nós tá jogando melhor que eles não a gente tá com 4 chutes no gol pô eu vou dizer eu vou botar uma linha na fogueira o Pelegrino falou antes tava na live do PH que vai dar chute no vaca e tudo mas ele tá errado nós tá tomando 3, 4, 5 tá errado deles mas hoje a gente vai ganhar agora a gente vai ganhar meu Deus ele vai entregar o gol hum senti isso agora eu vou dizer a true aqui a true se nós tivesse atacante isso aqui nós estaria com a zero ué mas a bola chegou pro atacante? não chegou ué quem que tá armando o game? quem que tá armando o jogo? ué quem que tá armando o jogo? quem tá armando foi mulher ah não ah não ah não ah não aí acabou quem armou o Matheusão trola ele faz de brigadeiro o Matheusão não faz de canais ele tá trolando ele faz de brincadeira é brincadeira é só resenha é só resenha ele sabe muito é só resenha toca pra mim e deixa comigo toca no vermelho deixa comigo então toda bola do Matheusão lá tem dois aqui centralizados ó dois meio aí ó boa boa tá jogando demais boa aí vem aqui ó vem aqui véi chega perto aí ó passo de trivela olha o passo passo de trivela Dante belo passo de trivela Dante não foi eu não não foi eu não isso isso aí marca lá vai Dante vai em cima Dante vai em cima Dante vai em cima Dante dele isso marca esse cara aí isso Dante marca esse cara isso Dante boa é isso aí Dante é isso aí Dante o cara tá em choque filho eu vou voltar eu vou voltar eu vou voltar ó quem é o treino aí camisa 10 primeiro pau primeiro pau no primeiro pau no primeiro pau no primeiro pau no primeiro pau foto Farinha foto Farinha foto Farinha tô cantando jogada pra vocês tigo 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 ai 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 calma ai calma embaixo 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 Lira abre na ponta abre na ponta Lira lá em cima lá na ponta isso agora na ponta R1X 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 olha champo isso bota pra ah o Dante podeu mil reais quem der assistente joga muito Dante trabalha a bola aí na frente agora jogou tudo maravilha mil reais assistente trabalha a bola trabalha a bola pode ir moleque tá bom vamos fazer o seguinte quem é rapaz tem que dar sub aleatório aí vambora fodeu vamos fazer o seguinte quem não faz nada no jogo nós manda pra casa do carai cuidado com o estresse todo saindo de jogo não joga pro garfo não tem nada ganhou essa partida 0x0 é vitória nossa para de correr nossa gente vai 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 para Matheus meu Deus eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou gravar isso aqui eu vou gravar eu vou gravar eu vou gravar eu vou gravar isso aqui eu vou gravar isso aqui nossa fecha lá alguém nossa racha 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 a gente ia conseguir pegar ele que é isso cara tirou pra tudo tirei caralho tirou vamos vai nele vai nele eu vou 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 tomei 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 solta a pelota solta a pelota vai moleque vai moleque boa bola boa bola boa bola pode botar eu quero um jogueiro na área eu quero um jogueiro na área no segundo toca aqui toca aqui toca aqui vai no pênalti eu quero um jogueiro que eu conversei com esse animado tu não tá no TC não filho de uma puta paraca mano eu falo ô zagueiro vai no segundo vai ganha 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 tô junto contigo fica aqui na linha fica junto comigo repara minha linha aqui você sempre tem que estar comigo ali é isso que eu quero de você Matheusão de ignorância tá jogando muito Matheusão tamo junto obrigado obrigado você é caetão vermelho você é caetão vermelho podia ter vários nossa não tem que puxar o varão pra ver se dá vermelho sai linha sai linha sai linha sai linha vale a linha da minha daga acompanha a linha onde eu tô aqui Farias isso lá em cima passou lá em cima isso marca aí marca esse cara se ele passar você marca ele volta e pega isso pega um Piozinho pega um Piozinho você tá sobrando você não tá marcando ninguém tá vendo eu sei o que eu tô fazendo mano eu tô vendo marquei o único passe dele o passe pra trás tá marcado esse Matheusão aí tá de brincadeira recomenda a zaga tá fora tá fora da posição calma calma ele vai errar já ganhamos já ganhamos já ganhamos já ganhamos meu velho toque em mim aqui toque em mim toque em mim toque em mim na moral aí é trol 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 silêncio só que fizer a pergunta quem chutou essa bola Matheusão tá Matheusão tá bom era só eu ir saber 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 era só isso eu ir saber pô essa pauta aqui foi troll essa aqui foi troll essa pauta foi troll tem prorrogação cara tem prorrogação ah não tem prorrogação tem prorrogação acabou não acabou não Matheusão quando for falta irmão só toca pro cara da frente da barriga na moral mesmo não zoa não não fui eu quem toquei a bola não fui eu quem toquei amigo é mas você tem como só tocar tá bom Matheusão tocar a bola pra mim eu só chutei pois é aí você não pode tocar não é eu tô pedindo a bola mudou agora então agora foi eu que chutei não mora foi você que chutei não 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 você tá patricão arrumei um boneco 5x5 aqui pra te ajudar no ataque tá tranquilo Diego Diego mano Diego tosse pra não dar gol Diego tosse pra não dar gol errei 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 não errou não você já tá errando tem dois jogos piozinho arrumei um boneco 5x5 piozinho ah você é pica arruma 3 agora arruma 11 errei recuperei errei fui moleque vou arrumar pra tu jogar mano vai nele se você fosse tem que rachar o cara senão vai boa bola boa cobertura Guilhão boa Guilhão você tá jogando demais vou tirar essa bola matéusão boa porra boa porra para de reclamar e joga bola isso aí matéusão briga com os caras matéusão toquei no pé isso aí velho tô contigo Guilhinha boa passou põe pra ver põe pra ver que é matador vai embora Matador de jogadas você tá jogando demais no não aqui no não ai ai meu pai não volta não toma Diego você vai fazer a cagada vai não voltar o que faria não tá lá em cima não é nenhum triângulo é só que faria boa passa passa cadê os caras lá impedindo impedindo vai ganha frio boa vai pra frente cruza bate corre pra frente vai qualquer coisa pra frente vai fudeu agora vai vai pegou 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 boa valeu valeu é nosso é nosso é nosso o padriggão isso pode dar certo aí o padriggão dá isso aqui dá certo pode ir pro não mas com o boneco mais opado vai dar certo aí você fica atento vai goleiro vai goleiro pelo amor de Deus meu deus gente eu não quero pênis aqui velho tira daí as gols as gols boa neguinha agora passa não 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 corre foi pra ver cruzou 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 vai pedido Jesus meu deus meu deus esse time nosso é muito ruim bicho cadê o meu passou Danilo Danilo marca 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 tô vendo tô vendo tô na zaga aqui bateu 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 ah juiz bateu nem o juiz tem paciência cuidante bro o jogo viu que era mateuzão filho da puta o jogo viu que era mateuzão cara vai véi o jogo viu que era mateuzão cara o jogo viu cara não é possível isso mano não é possível cara até o jogo viu que era mateuzão cara agora eu me senti igual o cameraman dos brasileirinha mano só na vontade que isso cara me senti um cameraman cara eu vou te falar a verdade eu não sei se foi bom ou foi ótimo é isso que eu tô falando se eu te falar ele ia tomar banho uns dois anos filho a melhor coisa que aconteceu investigar direitinho vai ver que é esquema de aposta mas eu mando mensagem eu aceito mesmo uma conta boa não eu tô falando assim mas tu precisa pra tu jogar com os caras também de noite da LOD ou só pra jogar aqui não da LOD os caras jogam PC eu tenho uma contupada lá eu não tenho no coisa aqui o moleque tá sempre de boa quem que mexeu o goleiro mano deu ruim rapaziada deu ruim pra nós caralho viado e agora quem que mexeu o goleiro ele tem que tomar é no cu quer um goleiro é só é só streamers mano é só streamers velho chegamos tão perto vocês falaram nós tava longe demais nós não tivemos perto eu tava sentindo Lira aquela aquela inícia ali que o Nuno entregou o gol ali sem goleiro sem goleiro pode crer pode crer pode crer viado ali tava sem goleiro viado pode crer não tava sem goleiro tava no chão ele tinha acabado de fazer uma defesa pode crer passou acham boa vai ei Matheusão que que é isso meu Deus do céu parece que pra mim calma foi isso que eu tô inspirado cruza vou cruzar Matheusão velho cruzamento Matheusão boa já recompus aqui na cabeça foi 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 na cabeça do cara do time do cara né que bola ali passei vai dar vai dar joga na frente joga na frente eu vou jogar na frente mesmo viado tentei 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 também só tinha tu ali aparecendo o resto do time tá igual o pinto no frio mano tira pelo menos atrapalou vambora calma nossa meu boneco tá muito bonito que isso viado nós estamos perdendo não adianta dar bola com os caras você entendeu que nós estamos perdendo inimigo Matheusão para de cor bateu meu Deus Matheusão pegou 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 dá tempo último ataque vambora matou ele vai segurar o jogo vai 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 nossa vai vai segura segura sobe neles valeu 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 quase quase deu quase deu quase deu nós estamos no caminho da vitória olha o chat falando aí que eu sou o melhor do time que teve uma melhora progressiva esse pessoal que está falando aí nós estamos no caminho da vitória essa aqui foi muito boa esse é true eu vou entrar na outra conta aqui para pegar o boneco culpado você podia fazer uma boa para nós já vai fazer eu vou entrar eu vou pegar a conta do moderador aqui para ver de qual é pega para mim uma conta aí mano na moral mesmo meu boneco tirou o seu quadro ele já fez um gol ali velho com certeza o que eu achei de esquerda o boneco é 3-3 não tem drible o outro bateu na travessão velho e aí não queria dizer o boneco ele não tem não dá para ele está 99 de tudo né mano eu peralei de voleio ele deve ter 15 tá ligado ele falou que está 5-5 né vamos embora vamos embora time simbora agora não ganha nunca mais o presidente saiu ah ele está aí ele está aí Miguel achei cara meu filho está aqui no estúdio eu estava brincando com ele eu achei que ele meteu o Miguel cara não porra na passagem ele estava com ai a internet está ruim ô filho se você quebrar isso aí papai pagou um rim nessa porra solta isso aí menino capeta vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora você quer só 2 da guerra né você faria acho que eu estou com 3 boa 3 da guerra eu não faria não faria está no gol agora caraca o Gão está jogando muito esse cara que está pedindo a bola aqui do lado esquerdo é você faria não de novo de novo de novo quem que é esse carequinha 97 aqui ele jogou ah é vozema acho que eu pego a PT start ele pegou fica lá em cima igual a lateral cada um pega um boa vaticão piozinho 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 pega um piozinho pega um e não sai dele tá bom tô na Cecília então tá isso valeu boa agora a margação tá no aí mesmo piozinho aí mesmo piozinho eu tô nela eu tô nela mas ela já ela tá furando a defesa deixa comigo cara boa a gente não precisa não precisam agradecer tá que isso a gente não precisa sair correndo e fazer o gol mano a questão agora é saber se eles vão ter maturidade e a resiliência que a gente teve moça eu quero que o Mateusão acaba com isso Mateusão acaba com essa escola a questão é quanto você consegue apanhar agora eu quero a questão não é bater é quantas partidas você aguenta lá com o Mateusão no seu time olhar o mini mapa só isso aí mano só olhar o mini mapa tava livre mano tava livre velho tava livre o mini mapa a energia no caso de todo mundo na do Mateusão não cai cara vamos fazer a mosga pô eu vou te falar o pio tava livre aí rapaziada tem mini mapa mano tem mini mapa bora coisa linda cara eu não tô acreditando que nós temos chance de ganhar um jogo cara eu não tô acreditando vambora o que que é mini mapa cara respeito você não tem mini mapa não não esse tal desse mini mapa não não tô curtindo tô curtindo tô curtindo o tutorial só né foi mal bom e você pô boa 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 evolui bom demais ai bom demais é muito dele evolui até chorei não virou resenha virou resenha virou resenha virou resenha come here com dia leur �� facultos concentra ai mano amba pa pil não vou correr pra tras pil eu vou gravar eu vou gravar fe ко Andrew dura filma salve se a culpa foi minha eu do meu o saiu eu do meu eu vo a fi firma Primeiro você filma Primeiro você filma Já gravei Já gravei Você pode filmar essa porra Já gravei, você tá errado Guarda pro final do jogo Guarda pro final do jogo Ou você marca alguém Ou você dá o gosto Você não pode ir pra trás e matar ninguém Limpa o Discord aí, bora pra você entrar aí Sem maldade, mano Primeira chance que não é bem de ganhar Bora jogar aí, bora jogar aí, mano Esse gol foi sacanagem, velho Aqui, ó, de novo O que é o roxinho ali? É o nono Nossa, as costas É o Mateusão, pô Vai dentro dele, mano Tem que marcar aí, mano Pelo amor de Deus, velho Eu tô falando as correm pra trás Não é marcar não, gente Você nunca jogou bola na vida, não, gente Olha correndo pra trás, Dante Você não tem que marcar lá atrás, não, Dante Gente, para de correr pra trás Cada um pega um Não vou dar um pouquinho na hora de defender Senão eu saio de posição ali e fudeu Caraca, gente Vamos Caraca, irmão É futebol, é só cada um pegar um Já passou Vem, 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 vem Continua Boa Aí dá no mercado Bacana Não tem medo não Vai, 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 vai Pra frente Não volta, gente Parece que tem alguém com a pistola na cara Se errar, vai tomar um tiro, caralho Meu Deus, velho Diego do céu, cara Não, mano Não volta a bola, mano Não, cara Pelo amor de Deus Ai, puta que me pariu, mano Bora, bora, bora Estão com medo de errar E com medo de tudo, caralho Bora aí Com medo de errar, vai errar mesmo É sua, hein Bora, bora, rapazão Caralho Lá em cima, lá Lá em cima, lá Lá em cima, lá Cuidado Quebrada, velho Quebra essa bola Quebra Isso, dá a bolinha assim, velho Só sai assim, só sai assim Nossa senhora Vem buscar, vem buscar Não corre de mim, não Que eu não tenho passe, não Aqui, ó Vai no meio É, devolveu Vem buscar, pô Vem buscar alguém aqui, ó Não, não volta Não volta Isso, isso aí É melhor fazer isso aí Foda-se os caras Não aparecessem Dá o balão, velho Isso aí Não tem passe, não, velho Aqui, ó Vou aqui de novo, ó Tem que tocar Ah, é, que eles estão Sendo mais rápido aí, mano Eu não tô jogando, velho Ai, ai, ai Fivarias Boa, Fivarias Bora, agora, caralho Gente, do céu, cara Ataque Olha o que eu tô falando Olha quanta gente tem pra trás Marcando E depois pra atacar Não tem ninguém Eu falo pra vocês Gente, marcar não é correr pra trás, cara É cada um pegar um Não existe todo mundo correr pra trás Não tem Não, não Não, não Não, não Não, não Só manter o desenho da formação É só manter o desenho da formação, cara Cada um pega um Só isso Boa Tá só o Breno aqui, ó Tem, ó Digão, um pouquinho pra trás, Digão Pode ir, Pd Pô, boa Pd, você tem que marcar alguém, Will Tá foda aí, irmão Ó o meio, ó o meio Pd, esse é seu, man Porque eu não Tem que marcar, Will Tá foda, velho Agora Ô, 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 Nuno Se acompanhando até ali Tá top, mano, já Acompanhando o corredor deles ali Já tá lindo Vai, velho Pelo amor de Deus Bora, perruga Pra cima deles Vai no gol Pênis Ai, fodeu Caralho, como se não foi falta, mano? Eu ia puxar uma chapada Já passou já, Nuno Já passou já, Nuno Já passou já, Nuno Já passou já, ó Ninguém viu, Nuno Eu tô tão agoniado Eu tô passando mal, velho Sério, velho Eu tô passando mal, velho Eu juro por tu que é mais sagrado Pegou, pegou, pegou Eu juro por tu que é mais sagrado Eu tô agoniado, velho Ô, Diego Tirou, tirou Sem aidade Ô, o cara da esquerda aqui, mano O cara tá deitando em cima de você aí Eu tô passando Não, o Will Dá de direita O Will, é o Will O cara tá deitando em cima de você Só acompanha ele, mano Ó, presta atenção Onde o seu cara tá aí Ali do lado do gol ali, velho Tá deitando de campo, pô Vai dar condição pra todo mundo, né Janta aí, janta aí Meu Deus Nossa senhora Meu Deus Não, aí é esotérico o bagulho Aí é esotérico Foi gol contra, não foi? Foi, não 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 Esse aí, Matheus Batou no peito Rodou na travessão E caiu no Na cabeça E vai dar bug, hein Não sai jogando, não, mano Eu tô com o delay meu aqui, mano Trava pra todo mundo É porque eles tão tudo junto Tá lá fora do campo Caralho, velho Vai dentro Vai dentro Vai dentro Vai dentro Agora, mano Pedimos pra não sair jogando, bro Loutou, meu Valeu Quando dá isso aí Não tem jeito, velho Amy Vai, 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 vai Nossa criação tá foda, viu Meu Deus Boa Vira lá De novo, de novo Era no laranja essa bola Valeu Isso Ai, valeu Valeu, valeu É nóis Boa, boa Baixa aqui Baixa aqui Baixa aqui Baixa aqui Ó, se começar essa grita aí Eu vou mandar tomar no cu Toca a porra da bola, Louto Ah, faz alguma coisa aí Ô, pau no cu Caralho Solta a bola, vagabundo Evoluiu Ó, Pius Tem que te gritar mais com o time, pô O time tá quieto É peia Meu Deus É peia Cara, rouba a bola de espiagar O horroroso Aí, caraca Vamos É agora Faz, só faz É amor de Deus, velho É peia Vou gravar de novo Vou mostrar o negócio pra vocês É isso Vou gravar Não, não Vou gravar o negócio Você é um criminoso, tá? Vou gravar Eu fui criminoso? É Você tá maluco? Você tá correndo pra trás, mano Essa é um negócio da amagação Mas todo mundo tá fazendo errado A hora que nós acertar isso aí Você vai ver A hora que eu mostrar Vocês vão entender Nós estamos com Eu tô fazendo uma coisa errada aqui Não sei se dá pra mostrar Durante a partida Se eu estivesse com o player de volante Lira, eu tinha colado, velho Não, não Mas se eu der um bote errado nele Ele passa de mim, mano Não importa É melhor que você não ir na bola Porque ele não tá correndo muito, velho É que nós estamos tomando gol Esse player do Prodígio Tá rapidão, mano Sim, cara Mas não tem o que fazer Então é melhor tirar ele do campo, irmão É isso que eu tô te falando A gente tem que fazer o que tem, cara A gente não tem o que fazer Continuar a partida Ó Nós tomamos dois gols O segundo gol lá A bola bateu no meu peito A culpa foi minha Mas os dois gols Nas criações da jogada O que que tá acontecendo? Eu vou mostrar o vídeo Vocês vão entender O primeiro e o segundo Quando o cara tá atacando Vocês estão correndo pra trás Com medo de Ou matar a jogada Ou tentar o bote O que acontece? O Pio no primeiro jogante Foi igualzinho As que eu vou mostrar pra você Não vai na bola E corre pra trás Aí não marca nenhum cara Que tá atrás Não marca o cara que tá na frente Aí toca a bola E estamos com três, quatro a menos Então se você preferir Não ir na bola Tudo bem Encoste no alguém Se você ficar entre a bola E o cara E você não marcar Não vai fazer diferença pra nós Aqui no time na marcação Entendeu? Eu vou mostrar a hora Pra acabar aqui Bora, bora Concentrado Quando você for na bola Não volta no Ney Você tá falando Você tem que ir no cara Quando você for Ou você mata a jogada Entendeu? Agora o Will Tem que ir, ó Vai Will Não volta, ó Vai Will Isso, pode ir, pode ir Aí a gente faz a marcação O Diego pega lá, ó Pronto, ó Mas tá estranho isso aí Pronto, olha É isso aí, ó Não é isso aí, calma É isso aí, ó Tá vindo que rouba uma bola? Porque a gente não tá correndo pra trás Gente, marcar Não é correr pra trás, não É marcar Aí tá foda, Piozinho Aí tá foda Eu não tenho habilidade, irmão Então pra quem você tá dando pedalando Você não tem habilidade Pra que que você tá fazendo? Então, beleza Da próxima vez eu volto o jogo Pra você ficar reclamando Não, não, não Não, não Pra você ficar reclamando Que nem uma puta aí, ó Vai ter uma coisa, Pio Vai ter uma coisa, Pio Porra Seu pau no cu Beleza Da próxima vez eu volto pra trás Eu tô avisando Eu já tô avisando Isso aí, Pedro Vai pra frente No meio, no meio, no meio Boa, 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 boa Passa, passa, passa Dante do céu Calma, calma Dante A bola vem de lá Boa, vai Isso, vai e bora Boa 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 Se for em cima da bola Não volta Vai em cima Não volta Diego, vai em cima, Diego Vai em cima, Diego Vai em cima Isso Mas você vai ter que ir pra resolver a parada, Diego Se você for ficar no meio do caminho Aí é um a menos, entendeu? Finalmente eu comecei a jogar Ai, meu Deus Deusinho do céu Você falou com o quê? Se não tem opção, faz o quê? Você falou que ia voltar a bola O que você fez? Dá balão, filho Não, parei, parei Parei, te mutei, viado Te mutei, te mutei Tu é chato pra caralho Não tô nem ouvindo mais o Lira, mano Ele deve tá falando um monte Eu mutei ele, velho Não dá não, mano O cara é bipolar, mano Não dá não, pode desmutar Esse cara, se eu estiver dormindo com ele Ele quer dizer passar a linguiça de mim, mano Você acabou de falar que vai voltar a bola pra trás, seu pau no cu Eu te mutei, Lira Como é que pode? Eu tô te ouvindo De novo Gente, o Piozinho é muito ruim Gente, o Piozinho é muito ruim, velho Sério, na moral Ele tá acabando o nosso time, velho Puta que pariu, velho Nossa, ele é muito ruim, velho O Piozinho é muito ruim, velho Puta que pariu, velho Cala a boca, Lira Não, pau no cu Você pisou o cu, mano Repenta o cara no meio Repenta o cu, você já garantiu o seu, mano Repenta, isso Boa, né Boa Ah, isso Essa comunicação aqui vai ser no feira, cara Essa criação tá Não, criação não Comunicação, tô falando Também Comunicação tá legal Vai ser uma feira, os caras nos comunicam Gritando, um xingando o outro Mira, eu errei dois passes no jogo inteiro, viado 90 minutos Eu tô com 80% de passes de bola Não faz isso não Porque se a gente puxar na câmera, você vai ser banido Não, tá aqui a estatística aqui, ó Eu errei dois passes Pio, se a gente colocar você no jogo, você vai ser banido Vamos ter que pedir o Mateusão, velho Vamos ter que pedir o Mateusão de volta Pra você ter noção Olha, Lira, bom que você já meteu o seu hoje, né Ainda bem Fiz o lançamento pro cara fazer o gol Bora aí, bora aí, bora aí, mano Bora aí, bora aí, galera Bora ganhar, mano Bora, bora Bora ganhar aí, pô Bora, pessoal Bora, pessoal Vamos embora, vamos embora Vamos ganhar desses caras, mano Sem fofoca Vamos embora Limpa a comunicação aí Errou, aqui, 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 ó Errou, continua, pô Passou, vou puxar Boa, boa Olha lá, vai, 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 vai Borozinho Borozinho Ô, mano Onde é que você não cruzar, meu lindo A jogada dá certo, cara A jogada dá certo, cara Só não cruzar, não tocar pra trás, não tocar pra frente Não voltar e não marcar, pô Tem dois A Ai É, nossa Ai, nossa Ai, ai Tem um doido doido aí, velho Olha isso aí, tem que cobrir ali, ó Fechar a zaga Olha o que você fez ali, pio Boa Boa, boa Boa Só puxei, pio Boa, boa Boa, boa Pegou É, nós Vontade, vontade tinha O cara montou Montou em cima Na embaixo Essa bola aí, né, mano Lira de novo Boa, boa Ó, essa parte do campo a gente tá muito errado, ó Tá muito espaçado aqui, meu, tá ligado? Toca mais de primeira, rapaziada No ProClubes, mano Eu vou tocar de primeira com o zagueiro, cara Meu Deus Pentei soltar pro seu mais rápido possível, né? Cruza, cruza, cruza Tá bom Não come, então Bolão Olha o Nossa, ele corou errado, velho Danilo, aí, ó Pio, vem pro meio, Pio Vem pro meio, Pio Você foi e voltou, Danilão? Ô, Danilo, acho que eu perdi ali Boa Quando foi, tem que ir pra rachar isso, irmão Se sobrar um aqui, nós estamos fodidos Lá em cima, Pio Boa Mais uma É ali, é o PD ali É o PD Boa, boa Boa Vou esconder, vou esconder Cruza Cruza Boa Cruza Bate no gol Vou dentro, vou dentro Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Marca Se for em cima, não volta Cada um pega um e fecha a marcação Ai, velho, eu não vou Ó, eu não te ataque, tá? Boa Boa Calma 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 Vai, Niva Vai, Niva Vai, Niva Vai, Niva Vai, Niva Manda na área, essa porra Eu vou ficar no segundo palco, tá? Calma aí, calma aí Calma aí Vou tentar a bike Vai, conta Vou fazer o gol Vai, Pio Vai, Pio Vai, Pio Vai, Pio Saiu Vinhado, não saiu, essa bola não saiu Pô, não saiu mesmo Vamos, Farias Era o bot, era o bot Carra, viado, o Matheusão quitou no time dele, por isso ficou difícil O Matheusão acabou de bater o pênalti, pô Não, mas ele queria Eu vou cavar Eu vou cavar e não quero saber Esse jeito de bater pênalti é assustador Boa O bot só fica no meio e eu vou cavar Vamos, Farias Vai na direita, quer ver? Ai Eu vou cavar O bot só fica no meio Não pode cavar Não, não, não Vou cavar Vou cavar O bot está no meio Vou cavar Isso? Isso? Aí Ah, isso não existe Vai rolar, vai rolar Você vai chutar no meio e chutar no canto Eu vou Vou cavar Bom dia Time Rolos Bem Bem demais Aí pedi a mosca Vamos, Farias Tira o cabelo do zóio, cara Canhota, canhota cruzada, canhota cruzada Ufa Monstro Cabo Porra Chutar na esquerda é proibido agora, né? Vamos, Farias É isso Faz o gol Baseado Quem quer esse miserável? Não é possível, cara É eu Vamos, a primeira vitória Ganhamos Não acredito Não acredito O milagre aconteceu Não, não, não 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 Ganhamos Ganhamos Ganhamos, caralho Ganhamos, porra Isso, ninguém, velho Ganhamos É isso Eu não sou nada É Deus Achei fácil Achei fácil, mano Ninguém Ninguém vai falar Que chegou a contratação Chegou a contratação Fazendo gol Ninguém vai Nunca foi só Meus amados irmãos Estamos aqui hoje, pessoal Pra comemorar Que isso, velho Que coisa linda Que coisa linda O prodígio entregou Que coisa linda Mas, ó Então, mas vocês viram que A marcação que fez o gol Praticamente? Respeita o seu pai, né, Lirão? A marcação de vocês É o que eu tô te falando Se a gente não marcar na frente Não consegue jogar É isso Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri